Quando você era mais jovem, ou até mesmo agora, você se espelha em alguém, você olha alguém que você admira e você fala assim, nossa, eu queria ser igual àquela pessoa. Eu falo por mim. Eu vejo muitas pessoas as quais eu olho e eu vejo qualidades, admiro naquela pessoa e penso assim, nossa, eu queria fazer igual aquela pessoa faz. Mas, o que eu quero falar hoje pra mim, pra você, é que nós precisamos, sim, admirar muitas pessoas, ver o que elas têm de bom, aprender com elas. Mas que Jesus seja o nosso principal padrão a ser seguido. Sabe por quê? Uma das coisas que Jesus falou e que, infelizmente, muitas pessoas, eu, você, muitas pessoas que você conhece, às vezes, não faz. É quando Jesus, ele falou assim, se te baterem em uma face, vire a outra. Nossa, gente, como isso é difícil. Geralmente, quando alguém pisa ali no nosso pé, nos pega naquela situação assim que nos incomoda, a gente vira uma fera. E Jesus fala, não, se te magoarem, perdoe setenta vezes sete. Quantos ensinamentos Jesus nos traz? Então, para que possamos, além de admirar tantas pessoas, tantos humanos, nos compararmos e queremos ser iguais a eles, nós temos que, todos os dias, ao acordar, pedir para que o Senhor nos abençoe e para que Ele nos dê sabedoria, para que sejamos, sim, imagem e semelhança dEle. Para que possamos tentar trilhar os caminhos e os passos que o Senhor trilhou. Para que possamos encher o nosso coração com aquele amor, aquele amor puro, a caridade e tantas maravilhas que o Senhor Jesus Cristo tem para nós. Para que Ele possa ser o nosso principal padrão a ser seguido. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos nos espelhar nele e aprender diariamente com Ele. Eu te aguardo todos os dias ao meio-dia com uma mensagem de fé e esperança, para que possamos tentar a cada dia ser uma pessoa melhor. Deus te abençoe.